É com preocupação e lamento que vejo a publicação do governo do Estado, cujo edital foi publicado na semana passada da possibilidade de privatização de várias estradas que cortam o Estado. Sei que essa também é uma preocupação do deputado que preside, deputado Jânio Mendes. A pretensão do governo do Estado vem junto com uma pífia justificativa de que a intenção de criar pedágio para aqueles que já pagam pedágios em diversas estradas do Estado e ainda pagam o mais alto caro IPVA do Brasil, de fato é lamentável que a justificativa seja para as suas melhorias. É verdade, estradas que estão completamente abandonadas, mas abandono que é condizente com um governo que não olha para o interior, com um governo que tem tido total descaso com os nossos municípios do interior e grande preocupação tenho com o turismo da região dos lagos e grande preocupação tenho com o escoamento da produção agrícola dos municípios das regiões Serrana e Centro-Norte Fluminense. Se não vejamos, nesse edital em que até o dia 11 de maio as empresas devem demonstrar interesse para, em quatro meses, apresentar um estudo, são as estradas que exatamente têm ligação forte com municípios que já têm cobrança de pedágio outras vezes. Se não vejamos, RJ-122, a estrada que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, inclusive passando pelo caminho de Guapimirim, que desemboca no município de Cachoeiras de Macacu. É a estrada que a gente tanto exalta por ter o asfalto borracha, um asfalto mais barato, mais durável, com maior aderência e segurança para o motorista, pois o Estado quer privatizar essa estrada. Caminhando um pouco mais para dentro, o Estado tem a pretensão de privatizar a RJ-158 entre o município do Carmo e o Estado de Minas Gerais, uma estrada que a gente sempre fala, que é a questão ali de Além Paraíba-Carmo. Também quer privatizar o trecho entre Carmo e Cantagalo. E, para piorar, quer privatizar Amaral Peixoto, que liga Maricá a municípios da região dos lagos. E aí, o grande filão dessa história, que é entre os municípios de Rio das Ostras e Macaé e a ligação com os municípios de Cabo Frio e Armação dos Búzios, deputado Jânio Mendes. Deputado Anderson Nogueira, nós já estamos conversando sobre esse tema e é um tema que preocupa a nós todos, de um modo muito especial. Nesse trecho a que V. Exª se refere, nós temos o distrito de Itamoius, que é todo ele, hoje com 80 mil habitantes, ao longo de uma rodovia, onde a população está de um lado e a praia do outro. Privatização, segregação dessa comunidade, impacto econômico, nada disso foi medido. Da mesma maneira, como a V. Exª faz referência à região serrana, o impacto na produção agrícola, na agricultura familiar. Então, nós precisamos interromper esse processo e chamar uma audiência pública para que haja um grande debate público a respeito dessa proposta. Sem isso, nós teremos um caos no Estado do Rio de Janeiro. Então, V. Exª traz um tema extremamente pertinente, que move nossas preocupações, e eu quero estar ao seu lado nesse debate para que a gente possa construir algo de positivo para a sociedade nesse final de governo caótico que se desenha. Brilhante a ideia do nobre deputado, inclusive já me coloca à disposição para que possamos juntos organizar essa audiência pública para tratar dessa questão que incide diretamente na falida economia do Estado do Rio de Janeiro. Quando a gente está falando que é preciso ter desenvolvimento econômico, como que a gente fala em desenvolvimento econômico com privatização de estradas que são tão importantes para a produção agrícola, por exemplo? Que são tão importantes para o turismo, por exemplo, quando a gente cita a região dos lagos, mas também na região serrana e centro-norte fluminense. E é importante que se diga, isso não passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O governo não enviou qualquer mensagem a esta Casa para que os deputados autorizassem a privatização dessas estradas. É importante que se esclareça, porque tenho certeza, deputado Conte, que se passasse por essa Casa, no mínimo, faremos um grande debate, como propõe o deputado Jânio Mendes, para discutir alternativas. É claro que eu sei que as nossas estradas precisam de melhorias. É claro que nós sabemos da crise que o Estado passa para fazer essas melhorias. Mas eu não acredito que o caminho seja da privatização, como aconteceu com o RJ116, Itaboraí, Cordeiro, Macuco, Nova Friburgo e assim por diante, onde você paga pedágio para ir e para voltar em três praças de pedágio. Deputado Conte Bittencourt. Estado Anderson, um tema que toca a todos nós. O Estado tem um governo que não consegue estabelecer as suas prioridades. A crise é o próprio governo, que não consegue estabelecer a agenda. Há uma crise que é prioridade na questão econômica, na questão da inteligência, na questão da ciência e tecnologia. Aqui é a prioridade. O resto vamos sofrer. Estrada é um tema central. A excelência está acompanhando o grau de degradação da estrada que liga Teresópolis a Friburgo. Uma estrada, deputado Serafine conhece bem, deputado Jânio também. Estrada que tem três componentes fundamentais. Escoa, uma das maiores produções de hortifruti do Estado do Rio de Janeiro. Naquele triângulo ali, Sumidouro, São José do Lado do Rio Preto, Teresópolis, Petrópolis. Uma das maiores produções do Estado do Rio de Janeiro. O pulmão da produção de hortifruti está ali. Uma estrada que tem o maior conjunto de hotéis de lazer do Estado do Rio de Janeiro. Hotéis de lazer. Dentro da questão turismo, que era um dos grandes legados da Copa do Mundo. Nem sinalização nos colocaram. Nós já discutimos isso na Comissão do Turismo várias vezes. E uma estrada que liga duas regiões importantíssimas. Porque o setor metal mecânico de Friburgo, o maior setor metal mecânico do país, escoa para pegar Dutra e Bahia por aquela estrada. Uma estrada está intransitável. Eu passei semana passada, senhores deputados, fui a Peribé no aniversário da cidade, passamos sem São Fidel e peguei essa estrada São Fidelis, é cambucir, cambucir ponto de pergunta. Intransitável. Você tem que escolher, você faz uma estrada, Anderson, de 20 quilômetros em uma hora e meia. 20 quilômetros em uma hora e meia, porque não tem onde passar. Não tem onde passar. Pior do que as estradas de terra do período imperial, seguramente. Agora, o segundo ponto eu quero debater depois melhor com a excelência. Claro que a solução não é a concessão, sem critérios, mas a 116 da nossa Friburgo, se não fosse concedida, nós estaríamos sofrendo até hoje, porque a gente sabe que sofremos com aquela estrada, enquanto foi concessão do DER. Matou o turismo da cidade, prejudicou a economia, prejudicou o setor industrial, porque era impossível as pessoas pensarem em se deslocar para Fidelis, com aquela serra que nós tínhamos, porque não era uma BR. Petrópolis e Teresópolis tinham duas BRs, a nossa era uma RJ. Ficamos em segundo plano, enquanto Petrópolis e Teresópolis tinham uma BR garantida com recursos do DENIT, do Departamento Nacional de Estado de Rodagem, a nossa Friburgo era o DER. Enquanto não saiu a concessão, a excelência tem razão, vamos discutir o número de postos de pedágio, o valor, a taxa de reversão, que é altíssima, é de uma outra época de concessão. Agora, que a concessão daquela estrada fez bem, a Friburgo fez. Muito obrigado pelo longo à parte. Com certeza. Concordo com o deputado Contes no sentido da melhoria, principalmente da terceira via na estrada da serra. Agora, acho que o contrato poderia ser diferente. Quando se fez o contrato, se cometeram alguns erros que deveriam ser revistos. Um dos quais, o principal, na minha opinião, ficou evidente com o evento climático de 2011, onde até hoje há uma disputa feroz entre Estado e concessionária, de quem arca com os valores daquilo que aconteceu na estrada. A concessionária diz que é o Estado, o Estado se faz de mal entendido, mas o contrato, é claro que precisa de uma profundidade no seu estudo, mas, aparentemente, o Estado está equivocado nessa situação e precisa rever esse contrato para que seja... Porque eu também acho o seguinte, o concessionário também tem que ter a sua parcela de lucro para fazer os seus pagamentos, para poder manter a estrada mais, dentro de uma lógica de Estado, dentro de uma lógica de que não pode ser, porque é uma concessão pública, dentro da lógica de concessões públicas. Então, dividindo aqui o deputado Jânio Contes Bittencourt, a nossa preocupação com relação a esse modelo apresentado pelo Estado, da privatização de estradas que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, nesse tripé fundamental de ligação de regiões da agricultura e do turismo para que o Estado não cometa um erro. A grande preocupação hoje com as estradas do Estado e com o governo como um todo é, sim, com o presente, mas esse governo que está terminando não pode inviabilizar o futuro do Rio de Janeiro.